Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, nesse vídeo eu gostaria de dar duas dicas de escrita facilitada para você, de redação para o Enem, tá bom? A primeira dica é que quando você for escrever sobre alguma coisa, você tem que delimitar um tema. Escolher o assunto, tá? Não adianta sentar frente ao computador ou frente a uma folha de papel em branco imaginando que o assunto vai surgir ali naquela hora, é preciso escolher antes. Em seguida, a segunda dica de hoje é exatamente que você procure se informar bem sobre esse tema, tá? Você vai ler sobre ele, vai conversar com pessoas que possam te ajudar sobre esse tema, ler revistas, assistir jornais e evidentemente colocar a sua ideia depois que fizer todo esse apurado. Então é isso, dicas para o Enem, Tony Rodrigues, Além da Notícia e não deixe de acessar o nosso canal. Valeu! Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje vou compartilhar mais duas dicas de redação eficaz para você se garantir no Enem. Ontem fiz duas, hoje mais duas. A terceira dica é a seguinte, é preciso ter prazer na leitura. Não existe escrita eficaz sem que você leia, sem que você goste de ler. Então é preciso que você goste de ler, sinta prazer na leitura, tenha sempre bons livros ao seu alcance, procure a leitura de jornais, de revistas, sempre exercitando a sua capacidade de absorção de novas informações e mais conhecimento. Portanto, é preciso sentir prazer na leitura. Você também deve exercitar a sua criatividade. Fique diante de uma folha em branco e escreva à vontade. Não se importe com correção e nem com o sentido inicialmente. Simplesmente faça. Eu te garanto que vai dar certo. Pessoal, este é o nosso terceiro vídeo sobre dicas para uma redação eficiente no Enem. Mantenha uma sintonia constante com a natureza. Faça como os poetas e escritores. Eles diariamente se inspiram na observação do que é belo, para escrever seus poemas e livros. Alguns se deslocam para lugares isolados, idílicos, uma casa nas montanhas, uma praia deserta. Eles optam por estarem sozinhos ou, no máximo, com uma companhia única. Alguém de quem gostam muito. A mulher amada, o homem amado. Tudo para poderem garantir o máximo de tranquilidade, a fim de terem o máximo de sintonia com as coisas da natureza. A observação das árvores, o balanço do vento, a orientação do vento, o voo dos pássaros, seu canto matutino, o silêncio da noite, a escuridão profunda. Da madrugada. Tudo isso é motivo de inspiração. Portanto, não esqueça. Olá pessoal, mais um vídeo com dicas eficientes para se garantir no Enem. Tenha um diário de anotações. Nesse momento eu digo que você deve anotar de tudo um pouco. Qualquer ideia interessante que tiver para um texto. Muitas vezes você está num local totalmente inusitado. No banheiro, no ônibus, no táxi, ou mesmo na antessala do consultório médico, na antessala do dentista. Então, de repente, aparece aquela ideia, aquela lembrança. Você vai precisar de um bloco de anotações. Uma espécie de diário que você precisa ter sempre ao alcance da mão. Nas livrarias existem pequenos blocos apropriados para esse tipo de situação. Ou então, você pode ter sempre páginas em branco em seus bolsos, na sua mochila, na sua bolsa, e usá-las como rascunho para depois levar suas anotações ao computador. Anote!